Bom, pessoal, com a saída triste da minha prima, vou mostrar aqui pra vocês três lavadoras novatas. Primeiramente, Electrolux Lan 14, né? Electrolux Admix Lan 14. Esse é o nome desse programa, é Programa Especial. Para Roupas Íntimas. Próxima é a Electrolux Direct Drive LKT-15. Essa máquina, infelizmente, não tem filtro, né? LKT-15, ela tem dispensa em trífugo. A Electrolux voltou a fazer máquinas com dispensa em trífugo, né? E a próxima é a Electrolux LED 22, né? Ela tem um filtro antibacteriano. Vou mostrar pra vocês. Você abre aqui. Aí sai um coronavírus daqui de dentro. Floresce um coronavírus. Bom, então é isso, gente. Essas três novatas vão entrar aqui. Ó, a Mana NR16V e B virou a casa da galinha pintadinha. Pó, 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 pó. É. Comenta aí, galinha pintadinha ou super fofos aí? Comenta. Aqui, esses triplo suporte. Vou botar aqui. Ô, diabos. Nossa, a Lan 14 virou um Ismarine. Pronto, peraí. Bom, então é isso aí, gente. Valeu, falou. Aê, uhul. Porco.